A profissão do cuidador de idosos é aquela que você deve zelar pelo bem-estar do idoso. É aquela que você deve cuidar, dar carinho, promover saúde e qualidade de vida. Não é aquela que você só olha o idoso, só alimenta esse idoso. Então, bom cuidador é aquele que sabe como cuidar. E quando você está lá no seu trabalho, no seu dia a dia, são muitos desafios. Por exemplo, redução da mobilidade, você tem que ajudar esse idoso a levantar da cama. Se o idoso é acamado, você tem que transferir. Mas se você transfere da forma errada, compromete a sua coluna. E você que está aqui agora, você só tem essa coluninha, dois braços, dois joelhos. Acabou, acabou. Então, você tem que cuidar da sua postura na hora de fazer uma transferência. Você tem que saber a forma correta, porque senão você vai pagar caro por isso. A sua coluna vai sofrer com isso. Você é um ser humano e também precisa de cuidado. As doenças crônicas, pressão arterial, diabetes. Você conhece essa doença? Sabe como cuidar? O paciente idoso com maior propensão de demência, perda da visão, de audição. Necessidade de ficar acamado, você tendo que cuidar. Mudança de decúbito para ele não ter úlcera de pressão. Um dos problemas que o cuidador mais enfrenta é a úlcera de pressão. É a bendita escara, que as pessoas chamam. Então, começa a pensar aí, ó. Se eu quero ser um cuidador diferenciado, eu não posso deixar o meu paciente ter úlcera. Mas como que eu faço isso? Existe uma metodologia certa. Existe preparo, tanto psicológico quanto físico, de você, cuidador. Você precisa de ter conhecimento para trabalhar de uma forma correta, coerente, com princípios, ajudando realmente aquela pessoa. Então, se você quer ajudar no bem-estar, na qualidade de vida do idoso, você tem que ter conhecimento, não tem jeito. E acreditem, a profissão de cuidador de idosos, a cada dia que passa, ela está aumentando no Brasil. Sabe por quê? Porque a população idosa também está aumentando. Até 2050, imagina-se que a população idosa vai triplicar. E os cuidadores de idosos, cada vez mais, vão precisar do seu trabalho, cuidador. Porque as pessoas têm que trabalhar, a vida corrida que todo mundo leva, todo mundo vai precisar de você. Segundo, um site que chama Valor Invest, ele conta que, com a alta de 547%, cuidador de idosos é a profissão que mais cresce no país. Só que a profissão que mais cresce, mas os cuidadores que vão ganhar melhor, são aqueles que estão à frente, aqueles que têm conhecimento. Por que existe profissional bom e profissional ruim? Em qualquer lugar, tem médico bom, médico ruim. Fisioterapeuta bom, fisioterapeuta ruim. Arquiteto bom, arquiteto ruim. Em todas as profissões tem isso. E aí eu te pergunto, você quer ficar de qual lado? Do profissional de antigamente, aquele que ficava lá só olhando o paciente, ou de atualmente, aquele que cuida, que zela, que sabe as técnicas, sabe a metodologia correta, entende sobre as doenças da terceira idade. O que, onde você quer ficar. E cada dia que passa, as pessoas têm uma vida mais corrida, com menos disponibilidade de tempo e preparo também. Então, se você estiver preparado, na hora da melhor oportunidade, a vaga é sua. A vaga é sua. Então, cada um de vocês que estão aqui, você pode escolher se você quer ser um cuidador, amador ou profissional. Se você quer ser aquele que tem qualificação, ou se você é desqualificado. Se você tem capacitação, ou vai levando de acordo com o que dá. Se você fica olhando os erros e não muda, ou se você identifica os erros, as doenças, e cuida com cuidado diferenciado, sabendo o que fazer. Você trabalha no achismo. O que é trabalhar no achismo, Erlânia? Ih, eu acho que é isso. Eu vou fazer isso. Se não der, a gente faz o outro. Ô, fulano, como é que você fez aí, hein, pra eu fazer aqui? Porque eu não tô sabendo. Ou você trabalha de forma assertiva. Fazendo um atendimento que você sabe que tá oferecendo o melhor. E a melhor forma pra você saber disso, foca em mim agora. Coloca no meu rostinho aqui, por favor. A melhor forma de você saber se você tá fazendo um trabalho correto e diferenciado é você pensar o seguinte. Eu tô cuidando dele da mesma forma que eu gostaria que ele cuidasse de mim? Se a resposta for sim, ok, já tá no bom caminho. Se a resposta for não, opa, é hora de mudar. E um bom cuidador, ele precisa de ter o quê, Erlânia? Conhecimento, qualificação, ter paciência, atenção ao dia a dia desse idoso. Ter empatia. O que é empatia? Se colocar no lugar do idoso, fazer um trabalho humanizado. Se preocupando com as dificuldades, a personalização de cada idoso. Cada um é de um jeito, cada um tem uma história. Então, a gente tem que se preocupar com cada idoso de uma forma diferenciada. Se preocupar com os conhecimentos científicos, técnicos no seu dia a dia. Tem que gostar da profissão, tem que ter responsabilidade, sensibilidade, simpatia com o idoso. Tem que ser organizado. Às vezes, você chega na casa do idoso, gente, o armário ou o mafoar danado. A medicação fica dentro de uma caixa, tudo jogado lá, que você não sabe o que é o que. Demora não sei quanto tempo para achar aquilo. Você tem que ser dinâmico, organizado. Você tem que pensar assim, ó. Se amanhã eu não puder vir, qualquer um que chegar aqui consegue saber como que vai cuidar desse idoso. Consegue dar a medicação, que está tudo anotado. Consegue fazer o diário, porque eu faço o diário do meu idoso. Você faz o diário do seu idoso? Coloca aí para mim. Você tem que ter delicadeza para cuidar. Você tem que ter flexibilidade. Gostar realmente, sabe? Você é um cuidador diferenciado? Você tem que saber fazer aferição no aparelho analógico. Você tem que pegar esse aparelho e fazer a aferição correta. Anotar, ter parâmetros. Não tem como você saber se a pressão dele é sempre uma ou outra. Se você anota, esquece. Se você não anota, você esquece. Então, comece a pensar sobre isso. Cada um de vocês que estão aqui. Você sabe olhar o aparelho, o oxímetro. Hoje em dia, na época de pandemia. Você sabe olhar o oxímetro e entender ele? Sabe fazer a aferição correta da temperatura, da frequência cardíaca, da frequência respiratória? Ih, Lani, estou nem tendo noção do que é isso. Algo está errado. Isso é o mínimo que você tem que saber fazer. Ah, mas eu dou banho. Eu escovo o dente do meu idoso. Eu dou comida pra ele. Isso é o básico. É o básico. Você tem que saber fazer uma massagem de conforto. Você tem que saber fazer uma drenagem linfática, caso ele esteja com edema nas pernas, por exemplo. Você deve saber fazer reflexologia, que é uma metodologia milenar, que você toque alguns pontos dos pés e ajuda no corpo como um todo. Você deve ajudar todos os dias o seu idoso com estímulos físicos e mentais. Gente, quantos cuidadores. Eu chego na casa do paciente, o cuidador está lá, grudado no celular. E o idoso está lá, parado, olhando pro nada. Dormindo, dorme o dia inteiro. Você precisa ser o intermediador dessa situação. Você deve saber sobre primeiros socorros. E se o seu paciente tiver uma hipertensão? Se o seu paciente tiver começando a ter um AVC e você vai saber identificar? E se o seu paciente desmaiar, o que você faz? E se ele tiver uma parada cardíaca? E se ele engasgar? Muitos de vocês não sabem. Só sabem fazer o quê? Higiene pessoal. Só sabem fazer o quê? Companhia ao idoso. Só sabem fazer o quê? Administrar medicamento. Isso é o básico. Então, comecem a pensar aí. Poxa, eu posso fazer diferente. Se você faz diferente, você consegue resultados diferentes de valorização, de reconhecimento, de dinheiro financeiramente. Porque você paga mais por um serviço bem feito. Você paga mais quando você enxerga o quê? Resultados. Então, você, cuidador, você pode zelar pelo ambiente do idoso, pode zelar pela qualidade de vida desse idoso. E o cuidador ganha quanto, Erlaine? Ele tem que ganhar, no mínimo, um salário mínimo, tá? Mil e cem reais. E eu tenho pessoas na minha equipe que ganham até cinco mil reais. Então, qual é o meu objetivo? Que você aí ganhe de três a cinco mil reais. Por que que esse é o meu objetivo? Porque eu sei que isso é possível. Um cuidador, ele pode trabalhar como cuidador de idosos. Ele pode saber as técnicas de terapia manual, como massagem, drenagem, reflexologia. Ele pode fazer esse trabalho lá na casa do seu idoso e ser diferenciado. No seu horário vago, ele pode fazer esses atendimentos e ganhar por fora também. Eu quero, foca em mim aqui, por favor. Que vocês abram, abram a mente de vocês. Coloquem, ó, os ouvidos a postos. Porque você tá perdendo dinheiro. Muitas pessoas postam assim, mas será? Mas será que dá? Eu tenho certeza que dá. E eu fico feliz quando uma cuidadora vai lá e fala, eu ganho, mas eu ganho. Aí sabe o que que acontece? Outro dia aconteceu isso. Uma cuidadora foi e começou a brigar com a moça, perguntando assim, mas como que você ganha? O que que você faz? Você deve mentir por seus patrões. Para com isso. Se o outro tem êxito na profissão dele e se você não tem, comece a mudar pra você ter também. O mercado de trabalho está em expansão. E sabe quem vai crescer? Os melhores. Então comece a pensar sobre isso. Quais são os seus direitos? Coloca aí pra mim. Quais são os seus direitos? Muitos cuidadores não tem direito, não tem carteira assinada, não tem uma MEI. Muitos cuidadores não trabalham 44 horas ou 12 por 36. Vou contar só pra vocês. Tem cuidador que trabalha 24 horas direto. Tem cuidador que trabalha a semana inteira. Tem cuidador que nem final de semana tem. Tem cuidador. Gente, isso me emociona. Sabe por quê? Porque isso é desumano. Não faça com os outros o que você não gostaria que fizesse com você. E quando eu vejo um cuidador sendo explorado, quando eu vejo um cuidador trabalhando dia e noite por um salário, não tendo vida, eu fico muito indignada. Me desculpem, sabe? Então, todos vocês que estão aqui, começam a mudar, começam a enxergar a sua profissão como ela realmente é. Uma profissão de valor. Uma profissão de sucesso. Você tem direito de ter carteira assinada. Você tem direito de trabalhar com uma MEI, se for pra você ganhar mais. Você tem uma carga horária de 44 horas ou de 12 por 36. Agora, é importante falar que vocês têm mil opções, mas às vezes vocês ficam o quê? Grudado naquele trabalho que não vai te levar a lugar nenhum. Grudado naquele trabalho que não vai te fazer prosperar. E aí, meu filho, é necessário fechar uma porta pra abrir duas. Eu vou falar por experiência de vida. Eu era chefe de uma clínica de fisioterapia muito grande. E eu trabalhava muito. E eu ganhava bem. Só que chegou uma hora que o que estava me consumindo emocionalmente já não valia a pena. E aí, eu saí daquele lugar que eu ganhava muito bem com muito medo. Mas o meu emocional, o meu intelectual estava ficando prejudicado. E eu resolvi sair dali. Falei, olha, eu não sei o que vai ser. Eu já tinha pós-graduação, eu já tinha mestrado, eu já tinha muitos conhecimentos. Então, eu falei, eu vou tentar a área acadêmica, eu vou tentar alguma coisa, mas não adianta eu ficar aqui se isso está me adoecendo. E eu sou uma só. Eu tenho uma filha pra criar, eu quero ser muito feliz ainda. E vou te ser extremamente sincera. No mesmo mês, eu já estava ganhando quase que a mesma coisa que eu ganhava naquele lugar. E as coisas foram acontecendo e tudo deu certo. Assim como pra mim, pra outros profissionais, se você não está feliz onde você está trabalhando, não te demores nesse lugar. Pra sua saúde, física e mental. E não preocupe, porque você não vai passar fome. Se você for bom no que você faz, se você não tem medo de trabalhar, filhinho, pode ficar tranquilo, vai tudo dar certo. Falo isso por experiência de vida. Foi comigo assim, é com um monte de profissional, vai ser com você também. E onde você pode trabalhar? Printa essa tela aí, que essa é importante, hein? Todo cuidador acha que ele só pode trabalhar na casa do paciente, ou no hospital, ou de repente, em uma instituição de longa permanência. Nananina, não! Acaba com essa história. Você pode trabalhar em instituições de longa permanência? Pode. Pode trabalhar dando plantão em hospitais e clínicas? Pode. Você pode trabalhar em lares? Pode. Você pode trabalhar como dama de companhia ou neto de aluguel? Pode. O que seria isso, Erlaine? É você oferecer horas de trabalho. No exterior é assim. Quem está aí, que é de Portugal, tem uma galera que me acompanha. Pessoal do exterior, você paga por um serviço por horas. E você pode oferecer esse trabalho que também muitas idosas precisam de alguém para ir com ela ao médico, ou ir ao mercado. Ou ir de repente fazer um exame e ela não tem quem vai. E você pode oferecer esse serviço. Você pode trabalhar junto com uma equipe multidisciplinar em cooperativas, cooperativas honestas, tá? Se preocupem com isso. Você pode trabalhar em órgãos públicos. Existem concursos, mas para o concurso você tem que ter o quê? Conhecimento. E o concurso costuma pagar bem, tá? Não paga mal. Existem centros de recuperação que você pode trabalhar, residências, né? Como eu já falei. Eventos culturais. Existem lugares que eu... Você vai como cuidadora, né? Nessas empresas de turismo e oferece o seu serviço para acompanhar idosos. Às vezes vai ter um evento, né? Um teatro super bacana, uma peça que todo mundo quer ver. Você pode oferecer aos idosos, né? De ser acompanhante para o evento. Então, você pode oferecer esse serviço nos centros culturais. Empresas de turismo, às vezes, precisa de cuidador e não consegue. Então, cada um de vocês que estão aí comecem a pensar sobre isso. O que eu posso fazer para poder ganhar mais? E tem muitas opções, só que muitas vezes você fica o quê? Limitado naquela coisa que te falaram. E o que o cuidador não deve fazer de forma alguma, Erlane? Nunca o cuidador deve fazer algumas coisas que muitos fazem. Às vezes, por falta de instrução. Às vezes, porque a família impõe o que ele faça. Então, comece a tentar entender sobre isso, tá? O que é combinado não é errado. Só que a partir do momento que você está tendo conhecimento, cada um de vocês estão tendo agora conhecimento da sua profissão. Então, num próximo trabalho, num próximo emprego, você vai agir diferente. Um cuidador não deve, de forma alguma, medicar paciente, tá? Erlane, mas eu acho que ele fica bem com essa medicação. Todos os dias, eu recebo mensagem de pessoas querendo que eu indique medicações. Eu não medico. Sabe por quê? Fisioterapeuta não está apto para medicar. Então, não façam isso. Tem que levar o paciente ao médico. Realizar procedimentos específicos da enfermagem. Cada macaco no seu galho, né? Eu no meu galho, você no seu galho, cada um no seu galho. Por que isso, gente? Porque cada profissional estudou a sua área. Você estuda a sua. Então, cada um faz a sua parte. Você não deve cuidar de todos os serviços domésticos. Cuidador de idosos é uma profissão. Doméstico é outro. Mas, Erlane, eu posso fazer a comida do meu idoso? Pode. Eu posso limpar o quarto do meu idoso? Pode. O que você não pode? Dá conta para a casa inteira, senão você não dá conta do idoso. Aí o idoso vai ficar o quê? Jogado, né? Deitado, vendo televisão o dia inteiro. Então, isso você não pode permitir. Você não pode ficar servindo aos outros familiares, às visitas, passear com animais, ser babá. Não, você é cuidadora de idosos. Você não pode ter falta de ética profissional, se preocupar em estar sempre com uma roupa bem composta, sem muitos decotes. Sem transparência. Colocar um uniforme, de repente, ou um jaleco. Existem famílias que não gostam de uniforme, né? Você vai ter que entrar num acordo. Mas o mais importante, ir bem composta. Uma cuidadora me falou uma coisa outro dia que eu achei tão linda. Ela falou assim, Erlane, eu não vou com nenhum cabelinho em pé, porque cabelo em pé mostra que a gente está sem cuidado. E ela arrumou o cabelo assim, e eu fiquei pensando, é verdade. Tem gente que está com o cabelo todo bagunçado, toda desarrumada. Você tem que ter orgulho do seu trabalho. Se cuidar para ele também. Evitar fofocas. A fofoca, ela só se cria se você alimentá-la. Se alguém fez fofoca com você, você, ó, acaba com ela ali mesmo. Existem cuidadores que falam mal do idoso, da família do idoso, do colega de trabalho. não estimule a fofoca. Estimule o prazer do trabalho em conjunto com o idoso, entendendo as suas dificuldades. Gente, eu já vi idoso fazendo unha no horário de trabalho, fazendo cabelo, depilando. Não! Isso não é no seu local de trabalho que você vai fazer. As pessoas confundem muitas vezes porque estão em residências. E aí elas querem fazer ali o que elas fazem na casa delas. Mas ela está ali no trabalho dela. outra coisa, expor problemas pessoais daquela família. O que aconteceu ali morre ali. E outra preocupação que eu tenho muito é o bendito do celular, né? Muitos cuidadores vivem no celular. Muitos cuidadores chegam atrasados. Gente, presta atenção, o seu horário não é mais importante do que o do outro. então se o horário é oito horas é oito horas. Você sai e o outro entra. Você não pode em hipótese alguma deixar o idoso sozinho e ir ali. Tem cuidador que vai na padaria e deixa o idoso sozinho. Se ele cair, você é responsável. Você pode responder até um processo por causa disso. Tem cuidador que prioriza as suas vontades em vez as do paciente. Tem cuidador que faz cara feia para o paciente. O cuidador ele deve trabalhar em prol da pessoa assistida. E existe um modelo prático para te ajudar. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Fiquem comigo agora que eu vou te explicar todo o passo a passo para você trabalhar com êxito. Todas as aulas eu vou te dar esse passo a passo. Então, toda a aula segunda agora hoje, quarta, sexta e segunda da semana que vem eu vou te dar todo o passo a passo para você ser um cuidador diferenciado. Ok? Então, é importante você priorizar para iniciar a autonomia desse paciente. Estimulando a flexibilidade, tentando fazer com que ele seja mais ativo. Existem pacientes portadores de doenças neurodegenerativas. Então, você vai tentar adaptar, mas tentando estimular. Se preocupar em oferecer os horários da alimentação correta, preparar essa refeição de repente com o idoso, pedindo ajuda para ele. Esse horário de alimentação é importante por quê? Porque o organismo dele já entende que ele vai comer aquela hora e o idoso vai ter mais apetite. Muitos idosos têm inapetência porque eles perdem o paladar e aí ele já não tem tanta ligação com a comida igual antes. Então, se você já o organismo sempre almoça meio-dia, o organismo dele já pede aquela comidinha ali meio-dia. Os cuidados com a casa do idoso, né? Envolver o idoso, seu fulano, vamos arrumar seu armário hoje, está bagunçado aqui, pedir ajuda para ele, para organizar, para ele ter prazer estar na casa dele. Mas eu vou fazer faxina na casa inteira? Não. Você vai junto com o idoso priorizar o bem-estar dele. Cuidado da higiene pessoal desse idoso. Essa higiene não é só dar banho, limpar e lavar, não, gente. Eu estou cansada de chegar na casa do idoso e o dente dele está com crosta. Escovar o dente é muito importante. O idoso às vezes está cheio de pelo aqui, de baixo, mulher. A sobrancelha está tão grande que está entrando dentro do olho. Poxa, tem um cuidadozinho com a aparência, tentar estimular esse idoso à vaidade. Estimular esse idoso a atividades sociais para interagir. Agora, na época de pandemia, a gente não pode, mas depois, quando puder, fazer atividade física, atividade cognitiva. Foque em mim que agora eu vou te dar o diário do paciente. Presta atenção. Esse diário é um conteúdo diferenciado. Então, você vai entender como que faz todos os processos. A cada dia eu vou oferecer para vocês algo diferente para você conseguir entender a sua importância no mercado de trabalho. E aí, esse diário você vai anotar todos os dias. Você pode imprimir isso? Pode. Só que fica caro, né? Então, o que eu indico para vocês? Pedir a família do idoso para poder imprimir. Se a família do idoso não quiser, você compra um caderno de dez matérias e anota lá. Por que isso, gente? Isso te ajuda a salvar um paciente. Porque você vai anotando tudo o que acontece ali com o paciente. No dia que ele estiver passando mal, você vai identificar e você já vai correr com esse paciente para o hospital. Ok? Então, o diário do paciente, assim como o diário, você vai fazer todos os dias. E aí, período matutino, que é de manhã, você vai ver a pressão arterial desse paciente, a saturação desse paciente, a frequência cardíaca, a frequência respiratória, se ele urinou quantas vezes foram de manhã, se ele defecou quantas vezes foram, ou remédios que foram administrados. O que ele tomou de café? Ele estava bem ou ele não estava? Você pode anotar ali também, junto com a administração da medicação, ok? Depois, você vai fazer isso à tarde. novamente, período vespertino. Então, você vai colocar tudo novamente. Então, passou meio dia, ele vai almoçar, você vai anotar pressão arterial, a saturação, a frequência cardíaca, a frequência respiratória, se ele urinou, se ele defecou, os remédios que tomou a alimentação. Alimentou bem, mal, você vai anotar tudo. Por que, Guirlane, que eu tenho que anotar essa alimentação? Chato isso? Não é não. A partir do momento que você anota essa alimentação, você consegue saber por exemplo, se o paciente tiver uma diarreia, por que ele teve a diarreia? E ontem ele comeu um pedaço de bolo que foi o aniversário da neta. Foi isso, então. E sabe o que aconteceu? Ele foi no churrasco e comeu carne. Então, você vai saber como entender o que está acontecendo com o seu paciente. Está com prisão de ventre e repara, não tem tomado água. então, você vai anotando tudo ali nesse diário, tudo bem? A alimentação, alguma intercorrência que aconteceu à noite, alguma observação que você queira colocar, ok? Você vai fazer isso quantas vezes por dia? De manhã à tarde e à noite, tudo bem? Assim, você tem todo o parâmetro do seu paciente. E você deve ter também uma ficha de urgência com os telefones, por exemplo, do familiar, se ele passar mal, coloca para mim, para a herma, coloca para poder as pessoas me verem, por favor. A ficha do paciente, você vai colocar em caso de urgência, né? Eu vou ligar para qual familiar? Pega o telefone desse familiar. Qual médico que ele vai? Pega o telefone desse médico. E se precisar te chamar a ambulância, qual é o telefone? Qual hospital vocês desejam que eleve? Qual é o plano de saúde do paciente? Onde está essa carteirinha? Muitos de vocês não se preocupam com isso e na hora da urgência já era. Então, são telefones que são importantes vocês terem. Saber um pouquinho da história do paciente, né? Quais as doenças que ele tem? Por que isso, Erlânia? No meu curso, por exemplo, eu coloco lá todas as doenças que mais acometem os idosos. Porque se você cuida do idoso, você tem que saber as doenças que ele tem, como cuidar. Se acontecer alguma intercorrência, o que eu vou fazer? O histórico de internamento, já fez alguma cirurgia? Não. Se acontecer de você ter que levar esse paciente para o hospital, você tem que saber o que você vai falar lá. Então, você vai chegar lá e vai falar, e eu não sei nada do paciente. Não. Está ali tudo anotado. Importantíssimo. O paciente tem algum tipo de alergia? E tem. Opa! Então, a gente tem que ter isso anotado. Senão, o paciente tem alergia de pirona, ele estava com dor, chegou no hospital, atacaram o que nele? De pirona. E você não sabia disso. Então, é importante você ficar atento a essa situação. A tabela de medicamento também é muito importante. Essa tabela, ela deve estar na geladeira. Por que na geladeira, Erlaine? Porque está lá na porta. Qualquer um vai ver. Ela deve estar junto com a caixinha da medicação e uma dentro da bolsa que o paciente usa para ir ao médico. Por que, gente? Existem medicamentos que quando associado com outro medicamento, causam um efeito ruim no paciente. Então, o médico independente de qual médico que você for. Desde o ortopedista até o neurologista, até o geriatra. Ele precisa de saber o que o seu paciente toma para ver qual medicação ele vai prescriver. Ok? E quero lembrar a vocês que vocês não vieram aqui ao mundo a passeio. Que cada um de vocês é um projeto criado para dar certo. Então, faça você aí da sua vida é um manifesto. Bora que esse evento vai ser extraordinário para cada um de nós. A determinação de hoje é o sucesso de amanhã. E o que eu quero falar para vocês? Coloquem-me, por favor. O que eu quero falar para cada um de vocês que a determinação de ontem... A determinação de ontem é o sucesso de amanhã. hoje nós estamos agora aqui, nós temos... Deixa eu ver quantas pessoas tem na live. Nós temos agora 800 pessoas na live. Dessas 800 pessoas, vocês têm duas opções. Uma delas é embora e falar vou continuar sendo um cuidador mais um dos mesmos. É uma opção. A outra opção é falar eu quero uma vida extraordinária. eu mereço ser um profissional diferenciado. Eu vim para o mundo para poder dar certo. Eu vim para o mundo para poder ter resultados. Por que que uns têm e outros não têm? Simplesmente pelo fato que alguns determinam que agora vai ser diferente. É assim quando a pessoa determina fazer uma dieta. É assim quando a pessoa determina que vai fazer um curso. É assim quando a pessoa determina que ela vai mudar alguma coisa na vida dela. E eu convido a cada um de vocês que estão aqui a literalmente mudarem, virarem a chavinha para poder terem sucesso profissional. tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.